a paz do senhor jesus convida aqueles que puderem se colocar de joelho para fazermos o clamor pelo poder que há no sangue de jesus dando início assim o nosso culto nesta noite ó deus nós clamamos a ti pelo poder que há no sangue de jesus pedimos ao pai perdoa os nossos pecados santifica a nossa alma que possamos ao pai entrar na tua presença nos santos dos santos que haja uma total comunhão com teu espírito santo que possamos ao pai sentir a tua presença que nada venha ao pai atrapalhar ao pai o visitar o teu espírito santo nos nossos corações nas nossas vidas que possamos abrir os nossos lábios em gratidão e adoração pela tua salvação que se renova nas nossas vidas nós oramos ser o nome santo do seu jesus possamos assentar cordeiro eterno nós estamos louvando o senhor com este louvor nós estamos louvando o senhor nós estamos louvando o senhor nós estamos louvando o senhor o senhor é que. . A vida selva. A vida selva. Amém. 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 Teremos uma oração de gratidão, de adoração ao Senhor. Amém. Nós te adoramos, meu Senhor, porque breve o Senhor voltará e pelas tuas misericórdias nós somos a tua igreja amada, Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Por isso nós te exaltamos pelo projeto de salvação em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 O que Ele quer falar conosco essa noite? Cantares 5. Amém. Está projetado. A palavra do Senhor nos diz assim. Desculpe, irmão. Saindo de uma... Saindo de uma... Um resfriado complicado. Mas amém. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim. Já vim para o meu jardim. Irmão minha. Minha esposa. Colhi a minha mirra. Com a minha especiaria. Comi o meu favo. Com o meu mel. Bebi o meu vinho. Com o meu leite. Comei, amigos. Bebei abundantemente. Ó, amados. Eu dormia. Mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado. Que estava batendo. Abre-me, irmã minha. Amiga minha. Bomba minha. Minha imaculada. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho. E os meus cabelos das gotas da noite. Já despi as minhas vestes. Como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés. Como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta. E o meu coração estremeceu de amor por ele. Eu me levantei para abrir ao meu amado. E as minhas mãos destilavam mirra. E os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abria o meu amado. Mas já o meu amado se tinha retirado. E se tinha ido. E a minha alma tinha se derretido quando ele falava. Busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Senhor Deus, lida está a tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique o profético, a revelação aos nossos corações. Não permita, Senhor, que o homem venha transpor o objetivo do Senhor para nós essa noite. E que a tua voz esteja falando aos nossos corações. Nós oramos, pedimos a tua graça e o entendimento, Senhor, da tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A igreja cresça sentar. Eu, os jovens vão me ajudar um pouquinho hoje, não é isso? Porque essa mensagem foi fruto de uma contribuição que nós jovens fizemos para mandar, para ajudar a EBD. Então, o Senhor tinha colocado no meu coração para meditar nesse texto. E, no momento oportuno, ele falou, ó, é agora. E, diante daquilo que nós temos aprendido na EBD, diante daquilo que nós temos visto e que o Espírito Santo tem revelado, saiu, tornou essa mensagem. Os jovens ajudaram com algumas contribuições na mensagem e nós desenvolvemos aqui, e eu espero passar para os irmãos aquilo que nos interessa, que é o profético. Nós vamos fazer aqui um paralelo entre cantar e Salomão, essa passagem linda, uma poesia. Salomão, né, se declara, quer estar com a noiva, com a esposa. Lemos aqui todo o capítulo, ou parte do capítulo. Mas nós vamos fazer um paralelo dessa mensagem com a quarta trombeta. Certo? Porque é o que é a orientação para nós, até o dia 24, que nós estivermos falando do mesmo assunto, da mesma sequência, daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Assim como foi Neemias, nós aprendemos muito com Neemias, não é isso? Eu acho que aqui, quem participa da Igreja, da EBD, creio que todos, nós estamos pós-graduados em Neemias, não é isso? Conhecemos muito de Neemias, tanto a história quanto o profético. E agora o Senhor nos levou a entender um pouco mais do momento que nós vivemos, que é o momento do breve, que é o período da noite, que antecede a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Então nós estamos nas trombetas. Já estamos praticamente pós-graduados na trombeta, porque conhecemos muito, temos a aula das crianças aqui, as professoras, lindamente, governada pelo Senhor, ensinando aqui não só as crianças, mas como nós, adultos, temos tirado muito proveito do ensino. E sabemos que a primeira trombeta já tocou, não é novidade para ninguém, não creio que tenha nenhum visitante aqui que não tenha esse entendimento. Então nós sabemos que a primeira trombeta tocou, tudo certo, tocou ali a árvore, o verde, tocou. Ok, temos visto aí a trombeta, os sinais acontecendo, ainda não para, Amazônia e Califórnia, temos visto vários acontecimentos. O verde realmente não é o mesmo. A segunda trombeta também tocou, é isso? E foi, qual foi? Qual foi o efeito? Eu acabei de falar que nós estamos graduados. Os peixes do mar, não é isso? Aquilo que tinha vida no mar, já não é mais. Temos até mais de 30% dos peixes que já estão em extinção. E estamos indo para uma catástrofe, tudo certo. Não estamos alegres com isso, mas faz parte de um projeto, de um plano da parte do Senhor. A terceira, também já tocou, não é isso? Que fala de quê? Dos rios, das águas. Temos visto também que temos pouquíssimas águas potáveis disponíveis para o mundo. Não é novidade para ninguém. Está aí nas mídias, está em todo canto. Tudo certo. Estamos no aguardo da quarta trombeta, não é isso? A quarta trombeta vai tocar. E quando ela tocar, a igreja vai subir. Estamos nessa parte, que está lá em Apocalipse, 8, se não me engano. Isso. E o quarto anjo tocou a trombeta, ferida foi a terça parte do Sol, a terça parte da Lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. Olhei e vi um anjo no meio do céu dizendo, com grande voz, ai, ai, ai. Dos que habitam sobre a terra, porque é por causa das outras vozes de trombetas, dos três anjos que ainda vão te tocar. Então nós também entendemos que as três primeiras trombetas toca-se na natureza, a quarta trombeta o Senhor nos leva e a partir daí entendemos que começa a tribulação. O juízo já vai para o homem, aqueles que ficarem, aqueles que não subirem com a igreja. A partir daí começa um juízo sobre o homem. Certo? Entendido? Então vamos voltar lá para Cantares. Certo? Cantares? Amém. Vou daqui mesmo. Ali, nós vamos falar a partir da vinda de Jesus. Nós sabemos que Deus criou o mundo, tudo certo, sete dias, veio os profetas, os profetas falaram de Jesus, Jesus vem, cumpre a profecia, morre, ressuscita. Ressuscitou, criou-se um novo pacto, uma nova aliança. E quando ele foi, ele disse que voltaria. Certo? Já vim para o meu jardim. Minha irmã, minha esposa, Jesus veio a esse mundo para a igreja, não é isso? Para o homem, para resgatar o homem, para perdoar o homem dos seus delitos, dos seus pecados. E ele já veio para o jardim. Ele já morreu na cruz para nos salvar. E comi a especiaria, comi meu favo de mel, bebi o meu vinho e com o meu leite. Comer, amigos, beber abundantemente. Falamos do novo pacto, certo? Quando nós ceiamos aqui, o que nós estamos proclamando? A nova aliança, a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso que ele fala, comei, comei do pão, bebei, bebei do vinho. Usufruir dessa nova aliança, desse novo conserto, é que eu fiz para com todos vós. Glorificar o nome do Senhor, porque a vitória foi decretada na cruz do Calvário. Comer, amigos, beber abundantemente. Abundantemente, nós, igreja, temos visto isso acontecer. Temos visto as operações do Senhor nas nossas vidas. Temos visto a benção do Senhor, as mãos do Senhor sobre nós. Comei, bebei abundantemente. Então Jesus vem, ele paga o preço, o mel, bebeu do vinho, sofreu. Colhi a minha mirra, que fala do sofrimento. A mirra, conhecemos o que significa. É aquela plantinha que, quanto mais espremida, mais exala-se o cheiro. Então, esse é Jesus que sofreu, foi pisoteado, foi cuspido, foi triturado em favor das nossas vidas. Mas ele nos deu a nova aliança. Ele cumpriu o plano profético do Senhor. Comer, amigos, beber abundantemente. É o que nós temos feito dois mil anos até a morte de Jesus. Temos usufruído de tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito no nosso meio. Só que nós chegamos num período, que é o chamado período do breve, certo? Passou-se dois mil anos, comer, amigos, beber abundantemente. Dois mil anos tem se passado. Agora chega a nossa hora, a nossa vez, que é a igreja dos últimos dias. Só que aqui, nessa palavra, nós vamos ver que essa esposa, ela, não sei se ela está fazendo certo, não. Vamos ver se ela está fazendo certo? Olha só. Fabinho, sobe aí, querido, por favor. No verso 2. Olha o que ela diz. Ela diz o seguinte. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Opa, o amado queria ficar com ela. Ele veio para estar com ela. Só que ela estava dormindo. Ela não estava atenta à batida do amado. Aí o amado diz o seguinte. Abre, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada. Ela enche de elogios à sua esposa, porque o Senhor nos ama. Essa esposa é a igreja, sendo que existem duas igrejas aqui. A fiel e a infiel. E o Senhor, ele quer levar a fiel, levar aquela que vai perseverar até o fim. Mas essa daqui, ela está fazendo meio que jogo duro. O que acontece? Abre, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. É o período que vivemos, não é isso? O período da noite que antecede a volta do Senhor Jesus. Que é justamente o que narra a poesia de Salomão, há, sei lá, mil anos antes de Jesus vir, Jesus vir à terra. As gotas da noite é a hora profética. É onde Jesus está batendo a porta. Ele quer entrar, ele quer fazer morada no coração do homem. Ele quer fazer com que o homem entenda que se ele abrir a porta, ele vai morar com ele eternamente. vai gozar das alegrias do Espírito Santo. Então, o amado, ele quer entrar. Aí ela diz o seguinte, mas eu já despia minhas vestes. Como tornaria a vestir? Já lavei os meus pés. Como tornaria a sujar? Calma aí. Então, ela estava esperando o amado ou não estava esperando o amado? Porque, a princípio, ela estava dormindo. Depois, ela já estava sem as vestes. Estava preparada para dormir mesmo. Sem os calçados. Quando nós estudamos as virgens, não é isso? Aqui nos remete muito bem à situação das virgens. Por quê? Lá em cima, antes da parábola, fala que estejais singidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Não é isso? Para você singir o lombo, é necessário você ter a veste. Não é isso? Porque era pego a veste, amarrado, para você ficar preparado para correr, para andar, para se exercitar, para poder se locomover, preparado para o trabalho. Então, ela já tinha tirado as vestes. Ou seja, disse preparada, os lombos não estavam singidos, como o Senhor nos alerta para estar. E os sapatos, já tinham tirado. Singidos os lombos, acesas as candeias. As candeias, elas iluminavam tanto o rosto, quanto o caminho. Ela estava descalça, o caminho dela também estava apagado. Ou seja, nessa última hora, o que o Senhor quer falar conosco, é justamente isso. É que as nossas vestes sejam alvas, brancas, como a branca lã. Não é isso? Naquela outra, o pastor Sábado pregou aqui domingo, a respeito das bodas, não é isso? Havia um ali que estava com as vestes, que não estava de acordo com as bodas. Como assim? É um alerta do Senhor para nós, essa noite, que as nossas vestes devem estar brancas, estar limpas. Nossas vidas consagradas ao Senhor, e devemos estar atentos, com os lombos singidos, e com as candeias acesas, para quando o noivo vier, nós possamos abrir a porta, estar preparado para ele. Mas aí, ele diz assim, levantei, e como estão os nossos sujeitos? O meu amado meteu a mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu de amor por ele. Calma aí. Então, o amado, ele chega próximo, chama, fala, grita, ela, meio que sonâmbula ainda, querendo acordar, tentando entender ali, o coração, né, batendo forte, e ele, coloca a mão pela fresta da fechadura ali, mas ele não entra. Que coisa, né? Lá em Apocalipse, fala a respeito da igreja dos últimos dias. Qual é a igreja? Qual é a igreja dos últimos dias? Laodiceia, certo? O que o senhor fala a respeito da igreja de Laodiceia? Vamos lá. A igreja de Laodiceia. Olha o que ele fala a respeito da igreja de Laodiceia. Ele gritou, ele falou, ele colocou a mão na fechadura da porta, mas ele não entrou. Aí, a igreja de Laodiceia, há um recado, a igreja de Laodiceia, somos nós. Certo? E olha o que o senhor fala conosco. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei, e ele comigo. Ele não vai forçar, ele não vai arrombar. Ele vai bater. Ele vai colocar, o máximo que ele vai poder ir é colocar a mão na tela das aldradas da porta. Mas quem tem que abrir é cada um de nós. nós é que temos que abrir o nosso coração para que o senhor entre e faça morada. Ele não vai forçar a barra. Porque o nosso senhor, ele é gentil, ele é cavaleiro, ele respeita o teu livre-arbítrio. Ele respeita a tua decisão. Ele nunca vai forçar. Ah, mas eu que peguei uma doença, isso é castigo. Olha, o senhor não age assim não, tá? O senhor é amor. Ele vai te chamar pelo amor. Ele vai te chamar não pela dor. Alguns vêm pela dor, tudo certo. Tem gente que é contrária a esse ditado, né? Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Ó, Deus é amor. Se a dor te trouxe, é porque o amor dele foi maior para com a sua vida. Louvado seja o nome do senhor. Ele só bate. É que estou à porta. Está à porta. E ela está dormindo. O coração dela está querendo, mas não tem força para poder abrir a porta, rasgar a porta do seu coração e falar, Senhor, abre, entra, está aberta a porta, faça morada, me ensina esse caminho maravilhoso, deixa, Senhor, para que eu não viva mais no que eu estava vivendo antigamente, que eu viva uma nova vida. porque essa é a vontade do senhor, nos levar para outro patamar espiritual. Mas muitas das vezes estamos aqui ouvindo todos os dias, mas o coração ainda está fechado. Muitas das vezes estamos aqui ouvindo, estamos aqui coração, né? Estremecendo de amor, porque às vezes o senhor fala mesmo, o senhor traz um culto abençoado, o senhor renova, mas o coração ainda está preso a certas coisas que não deixa com que ele abra verdadeiramente para o senhor. E abri lá em cima, né? E o meu amado meteu a sua mão pela porta. Vou ler aqui, então. Depois, né? E me levou, aí ele está aqui. E o meu amado meteu a sua mão pela porta, pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu de amor por ele. Aí, acontece o seguinte, acontece uma situação interessante. É o que ela faz? E eu me levantei para abrir. Bom, ela decidiu levantar. Por enquanto, ela ainda estava com o coração estremecido, ouvia a palavra do senhor, né? Às vezes, era um dom que encaixa, que entra dentro da tua situação, da tua necessidade, e você, senhor, que maravilha, o coração, né? sabe, sente que o senhor está presente, que o senhor está neste lugar, mas o coração ainda está fechado. Mas, de repente, ela quer abrir a porta. E ela vai, e eu me levantei para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Mirra, mais uma vez, sacrifício. Aqui fala a mirra em forma de óleo, também que seria perfume, né? Gotejava. Muitas das vezes, estamos com a Bíblia na mão, estamos com a aparência de crente, estamos com o cheiro até da mirra, mas como um jovem contribuiu, ele mesmo disse, só exterior, só o cheiro, só perfume, né? Perfume, você passa de longe, ou, hum, o irmão está cheiroso, a irmã está cheirosa, por fora, por fora, perfume. Ela, só por fora, a igreja infiel, que só tem aparência, mas não conseguiu abrir a porta para o seu amado. mas ela decidiu abrir, ela foi, às vezes teve experiência com os dons espirituais, às vezes já pregou, já, né, serviu o Senhor, já, o Senhor já usou, já libertou, já expulsou demônios, já, já, já foi um vaso na mão, destilavam mirra, os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura, mas o esposo ainda estava do outro lado da porta. Mas ela decidiu abrir, então ela abriu, eu abri o meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado. Que triste, que triste será o dia que o amado da nossa alma, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vir nas nuvens e buscar a sua igreja, e de repente, não abrir e fechar de olhos. Foi todo mundo embora. E eu fiquei. E agora? Eu fui, não, mas eu fui abrir a porta, mas já era tarde. Queridos, hoje é dia de abrir a porta para o nosso Senhor. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é quando eu ficar mais velho, jovens, não é quando envelhecer, quando buscar uma esposa, é agora. O Senhor quer agora que nós abramos os nossos corações e que nós possamos deixar o Senhor entrar e fazer o que Ele quer fazer com as nossas vidas. Porque esse é o objetivo do Senhor para a igreja, para cada um de nós. Ele quer nos salvar. Quando ela foi abrir, já era tarde, não adianta nada caminharmos esse período todo e na hora que o nosso Senhor vier para buscar a igreja, nós não subirmos com Ele para a eternidade. o que adianta? O que adiantou isso tudo? O que adiantou Luciano, Wem, Davi, pastor, vir aqui pregar e alertar? O que adianta? Hoje é dia de conserto, meus irmãos. Hoje é dia de nós abrirmos os nossos corações e falar assim, Senhor, eu quero. Eu andei de repente por lugares onde não deveria andar, mas hoje o Senhor falou o meu coração. Eu quero abrir. Eu não quero estar na situação dessa esposa. Não quero. eu quero estar com o Senhor pela glória para todo sempre. E essa é a situação. Busquei, chamei e Ele não me respondeu. Não vai responder porque já era. Já fomos embora para a eternidade. O Senhor já nos levou para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Só que tem mais algumas coisas, não é isso? Nós estamos fazendo um paralelo com a quarta trombeta? Quarta trombeta. o que é que a quarta trombeta que nós acabamos de ler naquela hora e o quarto anjo tocou, aí olhei o anjo e vi voar no meio do céu dizendo com grande voz ai, ai, dos que habitam sobre a terra. Das outras vozes de trombeta. O que é que aconteceu com ela? O noivo foi embora, ela foi buscar ele, mas os guardas acharam, bateram, chicotearam, espancaram, tiraram do manto. É o juízo. Ai, ai, ai. Daqueles que ficaram. Juízo. Juízo para aqueles que, infelizmente, não abriu o seu coração por completo e deixou o Senhor morar na sua vida. É juízo. Tristeza. Infelizmente. Só que essa igreja infiel, não é isso? Vai ficar e nós sabemos que vai ficar. No capítulo 6 de Cantares, Salomão, ele fala de uma esposa. E essa esposa, ela tem toda a característica de uma igreja que vai subir para a eternidade, que vai morar com o Senhor na glória. No capítulo 6, verso 10, nós temos um louvor também com esse trecho dessa passagem. Ele diz assim, que é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército e com bandeira. Descia o jardim da Nogueira para ver novos frutos do vale e no 13 ele fala assim, volta, volta, Sulamita, volta para que nós te vejamos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que é essa que aparece como a alva do dia, brilhante como o sol? Que é essa? É a igreja do Senhor. É aquela que vai morar com ele na eternidade. Agora, veja bem, esses jovens não são fáceis, eles alcançam coisas profundas. Olha aqui, olha essa situação. Lá em Apocalipse, na quarta trombeta, o que que fala lá? Olha só, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, certo? E a terça parte da lua e a terça parte das estrelas para que a terça parte deles escureçam. Opa, calma aí, quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua? E a terça parte da lua e do sol vai ser tirada. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, o mundo estará em treva, porque a noiva do cordeiro vai herdar com ele para toda a eternidade. Porque nós, igreja do Senhor, refletimos o brilho do Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz para este mundo e nós não precisamos, não podemos nos calar. Nós temos que proclamar a volta a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque está próxima, está perto, está breve dele voltar e buscar a igreja, que é essa que aparece como a alva do dia, é a igreja do Senhor que será arrebatada para todo sempre e quando for arrebatada o mundo estará em treva, porque a luz que a igreja junto com o Espírito Santo vai ser tirada. e nós, servos do Senhor, igreja do Senhor, estaremos para todo sempre com o nosso Deus na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra, ela possa entrar nos nossos corações, que nós possamos entender uma coisa, o dia do Senhor está próximo, que não possamos ser como essa, essa esposa, infiel, que não está preparada, que não abre a porta para o Senhor amado, porque quando for abrir a porta pode ser tarde demais. E não é isso que o Senhor quer, é por isso que nós estamos aqui, para o Senhor lembrar mais uma vez que o dia está próximo. Ele está batendo, Ele está falando, estou voltando, estou voltando, e que nós possamos ter a postura dessa igreja aqui, que aparece como a alva do dia. Sabe por quê? Porque depois Ele fala assim, lá no verso 13, volta, volta, sulamita, volta para que nós te vejamos. Está certo esse relógio aí, 822? Já estou falando isso tudo? Eu vou parar. Ó, volta, volta, sulamita, volta para que nós te vejamos. Assim será o mundo. Volta! Volta, Igreja do Senhor, eu ia lá no culto, eu recebi uma bênção tão grande, o meu saia de lá com o coração leve. Já não é, já não tem mais tempo. A Igreja do Senhor subiu para a eternidade. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra, e que possamos tomar a postura da Igreja fiel, aquela que vai subir para a eternidade. Amém? Louvô, queridos! Era assim, meu Senhor. Amém? Amém. 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 O meu dia voltará Vem buscar a sua igreja Meu Jesus Meu Jesus Voltará Toda a terra esmerecer O dia da sua partida Meu Jesus Meu Jesus Minha vida Nosso quarto É lhe dar em dor Todo o seu amor Nosso quarto Nossas flores Consigo levou Vida nova Nosso quarto Nossas flores Com a mão Servir ao meu Jesus Seu nome glorificar Sua glória Sua glória Nos conduz A andar na sua luz A Jesus Quero roubar Nosso quarto Amor Desenvolver Com a mão Servir ao meu Jesus Seu nome glorificar Sua glória nos contou Andar na sua luz A Jesus quer louvar 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 Louvado seja Por nome do Senhor O Senhor mostrava através de uma visão Ao passar o dom na íntegra E um homem Em uma prisão Estava amarrado Nas mãos e seus pés E via que de repente O teto da prisão se abriu E quando a luz do sol entrou naquela cela Tocou nele E ele recuperava suas forças E se livrava das algemas das mãos E dos pés E ele conseguia também abrir a porta Da prisão E o anjo esperava do lado de fora E o anjo dizia para ele Eu vou te ajudar nesse caminho Vou te ajudar nessa jornada Abra a porta do teu coração Não faça como essa mulher Não faça como a igreja infiel Ou como o mundo Que rejeita Que tranca a porta Mas que você possa abrir O Senhor Abriu a janela Da prisão Está aberta A revelação do Senhor É para você Entrou a luz do sol A revelação É o que o Senhor Quer falar com você O Senhor Quer tirar dessa situação Agora depende de você Sabe por quê? Porque o anjo podia muito bem Entrar, arrebentar com tudo Arrebentar as portas Arrebentar as de algema E você ser livrado Mas não Você que tirou as algemas Você que tirou do pé Das mãos Você que abriu a porta E você que encontrou Com o anjo do outro lado É dessa forma Que o Senhor Quer fazer conosco Que nós possamos Tomar a atitude E abrir a porta Para que Ele possa Te mostrar esse novo caminho Essa nova vida Porque nós não temos Nada a perder Se abrirmos A porta do nosso coração Ao Senhor Amém? Uma palavra de adoração Ao Senhor Por essa graça Maravilhosa Do Senhor Jesus Deus Nós te bendizemos Senhor Porque bom Senhor É estar na tua casa Bom Senhor É sentir esse grande amor Este amor maravilhoso Incomparável Nós te louvamos Senhor Porque bom Senhor Ouvir Senhor A tua doce voz Falar aos nossos corações Porque Senhor Porque Senhor Cada vez que entramos Na tua casa Senhor O Senhor é aquele Que toca nos corpudos Nos nossos corações Jesus O Senhor é aquele Que visita Senhor Maravilhosamente As nossas vidas Senhor Por isso nós te agradecemos Senhor Porque nós te agradecemos Senhor Porque não somos merecedores Meu Deus Mas o Senhor é aquele Que nos ama De uma forma Tão especial Aleluia É aquele que tem Senhor É aquele que tem Senhor Tocado nos nossos corações Com o teu carinho Com o teu carinho Com o teu doce amor Senhor Que não se compara ao amor deste mundo Meu Deus É aquele que nós rendemos a nossa gratidão Diante do teu altar Pelos feitos do Senhor Em prol das nossas vidas Pelo teu cuidado Senhor Que é maravilhoso Pela segurança Senhor Que o Senhor nos dá a cada dia Que o Senhor é a luz do nosso caminho Meu Deus Da tua presença Senhor Não há coração endurecido Não há Senhor Por não derramar as nossas vidas Aleluia Que o Senhor é o despedido Porque Senhor O Senhor é o Deus de amor Meu Deus O Deus que nos ama De uma forma maravilhosa Senhor Te agradecemos por este dia Que se passou Pelo teu bom Espírito Santo Que nos mostra Na tua casa nesta noite Senhor Quantas dificuldades se levantam Para impedir a nossa caminhada Mas o Senhor é aquele Que tem nos fortalecido E nos trazido Para a tua santa presença Senhor Para sermos vitoriosos A cada dia E te agradecer Com o nosso coração cumprido E cheio de alegria Senhor Porque as nossas lágrimas Nesta noite São de alegria Senhor Pela certeza A cada dia Da nossa salvação Nós te adoramos assim Em nome de Jesus Bendito seja o teu nome Senhor Cada vida entregando Diante do altar do Senhor A tua vida Abrindo o seu coração Ao Senhor Pedindo perdão Por aquilo que muitas das vezes Nos distancia do Senhor Louvado seja o nome do Senhor A noiva é a igreja O noivo é Jesus Bendito seja o nome do Senhor Louvado seja o teu nome Senhor Glória a Jesus Amor O noivo é Jesus Deixe o Senhor Deixe o Senhor Visitar a tua igreja Tua vida A tua alma O noivo é Jesus A noiva é a igreja O noivo é Jesus Aleluia Porque a igreja vai subir A noiva vai subir Vai subir E descenda de padeira Que a igreja vai subir 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 Que a igreja vai ser Amém Deus Deus Amém Amém Maria Senhor Deus, os louvores, as glorificações, aqueles irmãos que colocaram diante do teu altar, os seus pedidos, que te colocaram diante do teu altar, a sua súplica, o seu perdão, as suas falhas, os seus pecados, Senhor, perdoe-os, não por mim, mas pelo precioso sangue de Jesus, que foi derramado em favor das nossas vidas, das nossas transgressões, queremos louvar o teu nome, engrandecer a ti, porque grande é o Senhor nas nossas vidas, não temos nada a nos queixar, Senhor, porque o Senhor não tem deixado nada a faltar, agora, Senhor, apresentamos nossas vidas mais uma vez diante de ti, apresentamos esse culto diante do teu altar, receba, Senhor, diante do teu altar com uma aroma suave, e leva, Senhor, nos impaz, para os nossos lares, na cobertura do sangue do teu filho, nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém. A igreja queira se assentar, chegamos ao termo de mais um culto de glorificação ao Senhor, os irmãos que queiram uma oração, nós, obreiros, estaremos aqui, à disposição para orar, para completar aquilo que, talvez, você queira que o Senhor complete na sua vida, estamos à nossa disposição. Lembrando, amanhã, o culto do IBD, temos recebido uma benção muito grande, e o preparo para o grande grito. Temos, já circulando nos grupos de assistência, o convitezinho, temos em inglês, temos em português, então, vamos proclamar, vamos convidar, porque esse evento é, justamente, evangelístico, para agregarmos vidas para o reino dos céus. Assim que completar, nosso Senhor estará vindo buscar a sua igreja. Esteja atento, evangelizando e orando por esse evento. Amém? Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.